Bom, agora que finalizamos todas as resenhas da linha Sceptre, prometi pra vocês trazer um especial, um top 4 dos perfumes lá da Maison Arrambra, que me pregou algumas peças durante os meses que eu fui conhecendo as fragrâncias. Principalmente o Malachite. E hoje você vai conferir qual que é o meu top 1 da linha Sceptre, e vou trazer as características resumidas de cada um, pra ficar bem claro pra vocês. Caso fique alguma dúvida, vai ter resenha completa de todos passando aí nos cards. Então sem mais enrolação, bora conhecer essa galera aqui. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a um top 4 aqui do canal Satifrags, hoje especial lá da Horus e Splits Decantes, dos perfumes da linha Sceptre de Maison Arrambra. Vocês vão conhecer em detalhes, de forma resumida, cada fragrância, e caso você queira conhecer esses perfumes como forma de decante, ou até mesmo o PC, vou deixar o link aqui da Horus, Splits e Decantes no comentário fixado, pra vocês conhecerem as joias raras que tem lá no nosso grupo. Então não deixe de se inscrever, dá aquele joinha, é muito importante pra gente crescer, o clube de membros nosso está ativo. Muito obrigado sempre pelas suas inscrições, isso é imprescindível para a manutenção do canal e trazermos conteúdos novos. Agora que a gente deu o recado, já falamos dos perfumes, de forma bem triste nas resenhas completas, hora de dar aquela pincelada e trazer já a quarta posição. Na quarta posição está ele, o Amazonite, isso mesmo, o último que eu rezeei da linha e o mais exclusivo e mais exótico. Aqui um perfume que mistura o mistério ali do wood, do incenso e também das notinhas orientais. Tem noz moscada, tem açafrão, é um perfume coreáceo, só que o que ele se inspira, que é o Falcar da linha Legeme, é mais desafiador ainda e tem uma curiosidade que eu achei ele bem parecido com o sapato engraxado. O cheiro quando você está passando ali o Nougat, você lembra disso quando era criança? Seu pai engraxando o sapato para ir trabalhar, me trouxe essa memória olfativa. Mas é um perfume muito intenso, muito marcante. O Cipriol aqui, principalmente nesse perfume junto com o Libro, vai trazer uma característica um pouco mais aromática, mais aberta, mas é aquele tipo de perfume para exclusividade. Você que está ali no nível hard na perfumaria de nicho e na alta perfumaria, quer se perfumar de forma exclusiva. Por isso que eu coloquei na quarta posição. Em termos de construção, é muito bom também, tem qualidade de matérias-primas, aproxima bem da sua inspiração, só que aqui é um perfume pouco usual. É uma fragrância que você vai usar somente no inverno e dificilmente você vai ter ali ocasiões ou propostas para usar essa fragrância, devido a sua complexidade de cheiro e a vibe tão coreasa desse perfume para um lado um pouco mais fechado, mais misterioso. Então, por isso, não coloquei na quarta posição, mas poderia estar ali figurando posições maiores, mas aqui a gente avalia como um todo. Tanto de gosto, olfativa, apesar de eu gostar bem da nota de couro, ele se tornou até mais desafiador que o onec da linha LGM da Bugri também. Então, fiquei bem espantado com o teste que eu fiz com o Falcar e também com o perfume lá da Maison Arrambra, o Amazonist. Então, ele está aqui na quarta posição, devido a seu nível de complexidade de cheiro e também de dificuldade para achar ocasiões para uso. Agora, na terceira posição, muitos vão ficar bravos comigo, pois é um sucesso de vendas e muita gente ama o Tigard da Bugri e, consequentemente, o perfume Bronzite também. Por estar aqui agora figurando na minha terceira posição, poderia estar lá na primeira. Se eu fosse olhar só o quesito agradabilidade, ele estava ali galgando a primeira posição. Só que aqui teremos que ser mais técnicos, trazer mais exclusividade também. Nem tanto quanto o Amazonist, mas também não tão raso quanto o Bronzite, que traz as características ali do Bugri Tigard, toranja, gengibre, um perfume bem aberto, luminoso. Trazendo a Ambroxan na base, um patchouli bem limpo, é uma das fragrâncias mais similares que tem no mercado em relação ao Bugri Tigard. Tem um perfume ali que tem um pouco mais de performance que a fragrância original, que é uma água de chuchu. Aqui traz uma performance melhorada, um perfume com aroma bem exclusivo, versátil. É uma fragrância fácil de usar. Pode usar no calor de 50 graus, que funciona super bem. E vocês já devem ter visto aí minha resenha completa do Bronzite. E foi um sucesso quando eu trouxe a resenha. As pessoas conheceram a fragrância ali através de decante, ou até mesmo comprando o perfume. Aqui o nível de agradabilidade é altíssimo. E é o mais fácil que eu estou trazendo hoje, tá? Enquanto o Amazonist é o mais difícil, o mais exclusivo, o mais desafiador, o nível desafio disso aqui é praticamente zero. Você vai usar com tranquilidade, facilidade, e vai agradar muita gente ao seu redor. É um perfume perfeito para assinatura, um dos melhores cíticos que tem na perfumaria. E o Bronzite traz bem essas características. Um perfume fácil de agradar, fácil de usar. Como a gente falou anteriormente, não tem muita firula. E é aquele tipo de fragrância que cai no gosto do brasileiro, pois moramos num país bem quente, e essas fragrâncias muito pesadas, densas, opulentes, acabam afastando a gente que gosta de ter um pouco mais de conforto ao usar perfumes. Então agora, vamos para as duas últimas posições. Quem será que figura o primeiro? É o Malachite? O hype aí do God of Fire? O perfume que me pregou a peça, eu achando que era do Legemi Cobra, e é o God of Fire? Vocês vão descobrir agora. Na segunda posição, pela cor do braço, vocês já sabem, mas muita gente vai falar, mas esse perfume está tão hypado, contra o tipo do God of Fire, o God of Fire está falando nas redes sociais aí, é um perfume ultra exclusivo, nota de manga verde, meu Deus do céu, perfume que vai lembrar o erba, é bombástico, ambarado. E aí, por que você colocou ele ali no segundo lugar, e não ficou no primeiro? E por que você está colocando o outro no primeiro lugar? Em breve eu vou te responder. É aquele tipo de perfume bem agradável, traz aqui a notinha de groselha preta, fazendo uma vez junto com o gengibre, da nota de manga verde, é um acorde criado aqui, que vai trazer aquela menção também. Tem a nota de baunilha, um perfume âmbar também, adocicado, frutado, levemente azedinho, a receita do bolo, para um perfume tropical, intenso e baladeiro. Aqui tem uma performance muito boa, é uma fragrância que dá para você usar no barzinho, é uma fragrância um pouco mais versátil, não é que você vai sair no sol, torrando durante o dia, com esse tipo de perfume, mas para a noite, até mesmo o calor, funciona super bem. É aquele tipo de perfume para você usar e chamar a atenção, agradável na medida, compartilhável, homens e mulheres podem usar perfeitamente, aqui no quesito construção, e também a agradabilidade ganha bastante ponto, porque traz um pouco mais de detalhe, em relação ao bronzite e o amazonite, que apesar de ser um perfume complexo, muitas camadas, nem muitas evoluções, é um bloco olfativo bem distinto. Então aqui voltando, para o malachite, ficou na segunda posição, eu sei que vai ser a primeira de muita gente, pois essa fragrância aqui, está no hype da galera, muita gente está curtindo ele, e ele me pregou também uma pecinha, eu quando adquiri a fragrância, no blind, para trazer o conteúdo para vocês, eu pensei que ele fosse o contratipo do Legeme Cobra, um perfume já descontinuado, na linha da Bulgri, das gemas preciosas, e acabou, que para minha surpresa, depois de colegas testarem o perfume primeiro, me falaram que ele era um contratipo lá, do God of Fire, então foi atrás do God of Fire, o Decante, para trazer uma resenha comparativa, já tens a resenha no canal, para trazer as características, e de fato, ele é uma inspiração no God of Fire, mas eu falo para vocês, no mercado nacional, tem diversos contratipos, já do God of Fire, que faz um papel até um pouco mais bonito, que é o malachite, apesar de ser um ótimo custo-benefício, tem um frasco legal, tem muita coisa boa no mercado nacional, até com um pouco mais de desempenho, só deixando esse detalhe aqui para vocês, mas aqui não desabona entre os quatro, ele está aqui na segunda posição, e está agora no hype total, então se você não conhece o malachite, a chance de você conhecer ele por resenha, está aqui no cardzinho, e agora vamos para a última posição, que vai surpreender vocês. Em primeiro lugar está ele, Ceptri Oceana, muita gente nem ouviu falar, no Bulgari Legeme Oro, um perfume que tem um wood extremamente exclusivo, acordes diferentes, uma baunilha de bourbon, juntamente com um beijouinho de cião delicioso, e também um patchouli de base aqui, trazendo um aspecto levemente terroso. Essa fragrância aqui tem uma diferença, em relação a nota de wood, do perfume lá da Búlgari, o perfume da Búlgari tem um wood de Ansan, é um wood diferentão gente, vocês não tem noção, o tanto que esse wood é exclusivo, e gostoso. Aqui tem um acorde aveludado também, traz uma nota carmoçada aqui, bem gostosa, isso vem geralmente da nota de Orris, e também de Kashmir Han, é um perfume delicioso, elegante, exclusivo, o toque desafio aqui é bem baixinho, e vai trazer um aroma que ninguém tem, isso aqui que me conquistou, trazendo acordes âmbares, e também trazendo a exclusividade do wood, com algumas notinhas orientais. O beijouinho aqui, vem trazer a maturidade para a fragrância, elegância, o mistério, o toque resinoso aqui da fragrância, juntamente com uma base levemente esverdeada, quase incensada, é uma delícia isso aqui. Foi o perfume que mais me impressionou de cheiro, e esse acorde aqui fechando, traz uns toques balsâmicos também, é um perfume misterioso, até mais que o Amazonite, pois o Amazonite traz uma vibe muito fechada, muito dark, aqui já passa aquele toque de mistério sensual, não com aquele toque de mistério, de homem carrancão, fechado, aqui vai trazer sensualidade, presença, maturidade, é um perfume ultra exclusivo da linha Sceptre, e traz bem a menção lá, em relação ao Bulgari Legemi Óro. Vocês devem ter notado essa curiosidade aqui, em relação a esses perfumes, que três aqui, se inspiram na linha Legemi, e do nada, vê lá, o Rambra, trazendo o contrativo do God of Fire no meio. Não me pergunte por que isso, porque os árabes são malucos, e pregam essas peças, né gente? no meio de inspirações, referenciando uma linha, de repente traz outro totalmente diferente, então isso me deu uma bugada, eu fiquei meio contrariado com isso. A gente tem que entender aqui, que as fragrâncias trazem cheiros bastante exclusivos, e diferenciados da alta perfumaria, então a gente tem que se render aqui, a esses perfumes, foi um grande acerto lá da Alhambra, nessa linha Sceptre, trazer essas fragrâncias tão diferentes, que dificilmente você vai ter acesso, a conhecer os perfumes da linha Legemi. E aqui através dos contratipos, você vai ter uma percepção muito próxima, do que esses perfumes entregam ali, de construção olfativa, de percepção, de proposta, aqui é o tipo de fragrância, para você sair à noite, uma fragrância sensual, diferente, para barzinho, ou até mesmo para o encontro romântico, jantar à luz de velas, é perfeito. Então por isso você está figurando aqui, minha primeira posição, foi o campeão da noite, foi a exclusividade total de cheiro, equilibrou a parte ali de desafio, com a parte de construção, e também de agradabilidade. É um perfume extremamente rico, um perfume gostoso, e custa muito baratinho, em relação à linha Legemi da Bulga, que está em torno ali, de R$2.500,00 em um hora. Então só para vocês terem uma ideia, o que o Ramba trouxe aqui, em relação a um perfume tão caro, a gente tem que considerar, em todas as fragrâncias aqui, qualidade de matérias-primas, muita coisa que houve substituição, então isso é totalmente compreensível, na indústria contratipa. Espero que vocês tenham gostado, de mais uma resenha, hoje aqui, do top 4 da Lia 7. Deixe aqui nos comentários, qual que você conhece, fale para mim, qual que é o seu top 1, isso é muito importante, para a gente saber, para ajudar os colegas. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado, e uma resenha, lá da Horus Splits e Decants. E aí, Obrigado.